Eu adoro viver em Aveiro. Para mim é a cidade mais cool do centro de Portugal. A arte e o design estão presentes em cada canto. Já viste estas pinturas nos miliceiros? Os canais são as nossas ruas. Os barcos, os nossos carros. A Veneza de Portugal. Nem imaginas a sorte que tenho em estar rodeada de águas. Sempre próxima da minha natureza. A nossa ria é um ecossistema natural. Pessoas de todo o mundo viajam para aqui. Para ver as nossas aves. E percorrer o caminho do Salreiro. A ilha do Puxador apenas chega de barco. Minha ilha paradisíaca. Feita de pura natureza. A costa nova é a nossa riva. Com as casas mais fashion de todo o mundo. Olha que chique! Assim como a nossa arte nova. E a Street Heart. Tudo isto é inspiração para a minha mãe. Ela é designer na Vista Aleiga. São eles que fazem a louça para a mesa de muitas rainhas. Temos os ovos molos. O pão de ló mais fofo. E o peixe pescado pelo meu avô. No seu barquinho de madeira. Temos o pôr-do-só mais bonito de Portugal. Eu amo a minha terra. Aveiro. No centro de Portugal.